PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN do Colin Trevon, o diretor de Jurassic World, né, e hoje vamos ver aqui mais um personagem bônus, mais um personagem especial que a gente desbloqueia aí no final do vigésimo level, né, ou seja, se você terminar o modo história de Jurassic World, só a quarta parte aí você desbloqueia esses personagens. Então, eu já mostrei pra você o DJ Master Frank, que é o pseudônimo aqui do produtor e que eu esqueci o nome, deixa eu ver aqui rapidinho, peraí, 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 é, depois eu vejo, tá bom. E a gente já mostrou o Colin Trevon, que é o diretor de Lost World, vamos dar uma olhada hoje aqui no Pilot Patch, que ele tem aí uma curiosidade, uma curiosidade muito peculiar e uma teoria da conspiração envolvendo esse personagem. Por que ele tá aqui? Por que ele é tão difícil de desbloquear e por que ele custa tão caro, né? Ele tem acesso aos painéis de engenho, né, ele pode usar o scanner de objetos e ele pode planar sobre frendas porque ele tem o bagulho aqui. Então, eu falei que tá a teoria da conspiração, na verdade, é... Ei, não vá embora! O meu emprego e a vida dele estão literalmente por um fio! O que é isso, cara? Com quem você está falando? Por que você está falando comigo? Então, tem uma curiosidade que tudo indica que esse slot aqui, esse personagem, era reservado pro diretor de Jurassic Park 3, o Joey... o Joey Johnson. Nossa, foi difícil falar o nome desse filho da puta, hein? Joey Johnson. O que aconteceu foi que ele é o único personagem, o único diretor de filme, o produtor, né, o único cabeça do filme que não apareceu como personagem jogável. A gente tem Steven Spielberg, a gente tem o Colin Trevorrow, a gente tem o produtor maravilha, o Master Frank, e cadê o Joey Trevorrow, né? E por outro lado, o que justifica você ter aqui o Pilot Patch, né, que na verdade é só o cara que... sei lá o que ele faz, quem é esse desgracento desse Pilot Patch, qual a referência pra ele, assim, no jogo, né, ninguém sabe. Então, tudo indica que era pra ser o slot ali reservado pro personagem do Joey Johnson, e aí, no final, deu alguma treta e acabou não rolando, tá ligado? Mas, né, gostamos de acreditar, a gente fã da franquia Jurassic Park, que se trata, sim, de uma referência ao diretor do Jurassic Park 3, que é, sim, um filme legal, é um filme justiçado, muita gente fala que é uma boa, ah, oito ruim, é, oito ruim, sai esses caras chatos, né? Então, mas tá aqui. Pra mim, vale a referência, esse aqui é o Pilot Patch, o Joey Johnston. Joey John... Ah, já falei três nomes diferentes do cara. Joey Johnston, procura aí, ele é diretor de grandes filmes, ele fez Jumanji, ele fez Capitão América, querida Encolher as Crianças, muitos filmes bacanas que ele esteve envolvido aí na produção, e... sei lá, vamos esperar alguma confirmação dessa teoria, pra gente saber se é só uma conspiração, ou se realmente... né? Foi cortado aí do... 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 do plantel de personagens. Esse diretor tão bacana. Valeu? Comenta aí o que você achou dessa teoria, se tem alguma coisa a ver, se entrando a ver. Você fala, ah, não, cara, esse cara, esse piloto aí, ele é do bagulho e tal. Aí eu falo, ah, então tá bom, entendeu? Pode acontecer também Quem é que nunca se enganou nessa vida Mas eu quero acreditar Que todos os diretores da franquia Estão presentes no jogo Firmeza? Se você já é inscrito no canal Muito obrigado, se você não é Se inscreva aí no canal Muito jogo de Lego, mais de 1600 vídeos Até o momento O único canal do Brasil especializado Em jogos Lego Valeu, até o próximo vídeo Tchau